O Parlamento húngaro deverá aprovar esta sexta-feira um projeto de lei que vai adequar a lei orgânica do Banco Central. O objetivo é responder às exigências do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia. O texto que será votado já foi discutido entre uma comissão parlamentar e delegações das duas instituições. As negociações da Hungria com o Fundo Monetário Internacional, recorde-se, serão retomadas em janeiro.